O que poderia haver de comum entre o vegetariano e pacifista escritor russo Leon Tolstoy e o carnívoro e antissemita empresário norte-americano Henry Ford? Os dois eram proibicionistas, ou seja, defendiam a proibição de drogas. E que drogas eram essas? Álcool e tabaco. Para ambos, essas duas substâncias eram nocivas à saúde e induziam a degradação dos costumes e a depravação. A relação da humanidade com as substâncias psicoativas é tão antiga quanto a própria civilização. O biólogo Robert Dudley chegou até mesmo a formular a hipótese do macaco bêbado. Ou seja, a hipótese de que nossos ancestrais comedores de frutas de 100 mil anos atrás descobriram o processo de fermentação de certas frutas. E desde então nós temos convivido com essas substâncias. No entanto, a ideia de se proibir alguma dessas substâncias só ocorreu há menos de 100 anos atrás. Quais foram os critérios e razões por quais algumas substâncias foram liberadas para o uso e outras foram proibidas? Essa é a indagação central deste livro aqui, do professor Henrique Carneiro, publicado pela editora Autonomia Literária. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor, crítico literário e apaixonado por livros. Venham comigo entender como se deu essa separação entre drogas lícitas e ilícitas neste livro Drogas, a História do Proibicionismo. Antes de tudo, um esclarecimento. Apesar de ter uma cannabis bem grande aqui na capa, este livro, o assunto desse livro, não são as substâncias hoje consideradas ilícitas. A ideia do livro é fazer um mapeamento das diversas matrizes de pensamento proibicionista que se forjaram ao longo do último século e meio. Portanto, ela vai falar quase que exclusivamente das substâncias hoje consideradas lícitas, como álcool, tabaco, chá, açúcar e ópio. É um livro excelente para quem quiser se aprofundar ou ter um primeiro contato com esse debate sem moralismo, sem pânico moral ou sem preconceitos pseudo-científicos. É um estudo interdisciplinar que une história, sociologia, antropologia, usa diversas fontes e textos e fontes primárias para esclarecer o relacionamento da humanidade com o que nós normalmente chamamos de drogas, mas que é mais correto chamar de substâncias psicoativas. O autor utiliza-se do enfoque formulado pelo francês Fernand Brodel, que defendia uma totalidade da história, ou seja, a inclusão pelo pensamento historiográfico daquelas dimensões que normalmente são ignoradas pela história tradicional. A alimentação, o cotidiano, a sexualidade, as fontes de vida material. Com tal enfoque, é possível perceber como as substâncias psicoativas tiveram um papel importantíssimo ao longo da história de toda a humanidade. Basta lembrar que foi a busca por substâncias exóticas, as especiarias, o principal motor para as navegações europeias no século XVI, ou também a obtenção de matérias-primas como cacau e açúcar, o motor do colonialismo europeu no século XVII e XVIII. Fernando Brodel até mesmo fala de uma revolução alcoólica, quando o uso de destilados se tornou comum em toda a Europa a partir do século XVIII. A relação do homem com essas substâncias psicoativas sempre foi marcada pela ambiguidade. Embora elas sempre fossem valorizadas e apreciadas, seus efeitos também causavam apreensão e medo. Não obstante, elas tiveram um papel importantíssimo na definição dos nossos valores e identidades culturais. Um dos principais argumentos do livro é que a seleção de quais substâncias seriam lícitas e outras ilícitas tem a ver com a ascensão do capitalismo industrial a partir do século XIX e a criação de uma biopolítica para o disciplinamento das classes trabalhadoras. Biopolítica, na definição usada pelo livro, são todas aquelas políticas de controle dos corpos usadas no âmbito do comportamento, do nascimento e da morte, da ingestão de alimentos ou outras substâncias, da sexualidade, da disposição do nosso tempo livre. A biopolítica pode ter tanto um caráter moral, religioso, quanto médico e sanitário. Quando analisamos a história das substâncias psicoativas, veremos que todas elas, em algum momento, sofreram um período de proibição. Por exemplo, o café, que hoje nós não podemos viver sem ele. Mas ele já teve períodos de proibição no Egito ou na Inglaterra. Mas por que justo o café, junto com o tabaco e o açúcar, foram selecionados para se tornarem produtos de consumo em massa, enquanto outras substâncias foram proibidas? A resposta que o livro dá é porque elas se adequavam de forma melhor à nova mentalidade burguesa que ascendeu com a Revolução Industrial no século XIX. Elas correspondiam aos valores burgueses de sobriedade, eficiência, rapidez e disposição, por conta justamente dos seus efeitos estimulantes. Outras substâncias que possuíam efeito narcótico, como a maconha ou mesmo o álcool, foram estigmatizadas por induzirem as pessoas a um estado de espírito contrário a esse ideal da racionalidade burguesa. Outro fato interessante que o autor relata é que as matrizes da atual política proibicionista tiveram sua origem no Estado Absolutista Europeu e na política da dinastia Qing da China no século XIX, que como estados despóticos, elas viam com naturalidade a ideia de poderem legislar sobre o comportamento e sobre o consumo privado dos seus súditos. A política imperial chinesa que no século XIX proibiu a importação de ópia e tentou reprimir seu consumo foi catastrófica para a economia chinesa, pois inflacionou os preços de uma mercadoria com alta demanda e garantiu seu virtual monopólio do seu fornecimento aos comerciantes estrangeiros, isto é, aos ingleses. O resultado foi que essa política proibicionista inverteu os termos da balança comercial da China com o resto do mundo. Durante séculos, a China foi superavitária no seu comércio com o Ocidente, mas graças à política de proibição do ópio, essa relação se inverteu, quando os ingleses começaram a fornecer ópio em grandes quantidades e todos os recursos do Império eram drenados para o pagamento dessa mercadoria. Isso, por sua vez, deu um grande impulso ao comércio internacional no século XIX. E também foi origem das chamadas Guerras do Ópio, conflitos em que o Ocidente praticamente obrigou a China abrir o seu comércio para o resto do mundo. Apesar de não ser o foco do livro as substâncias hoje consideradas ilícitas, a partir de todos esses exemplos é possível ver a irracionalidade das políticas proibicionistas nos dias de hoje. Tais políticas, como já foi dito antes, se originam na época em que o Estado se colocava no direito de emitir normas e controlar a vida particular de cada um. O critério teoricamente usado para se permitir o uso de algumas substâncias e proibir o de outras é o dos efeitos que elas têm sobre a saúde das pessoas. Mas esse argumento não resiste a uma verificação, pois hoje o tabaco é comprovadamente uma das substâncias que mais prejudica a saúde das pessoas com seu uso prolongado e, no entanto, ele movimenta bilhões de dólares todos os anos e não se fala na sua proibição. O autor, em vários capítulos, fala dos diversos movimentos e políticas proibicionistas adotadas em vários países. O caso mais famoso deles sendo a Lei Seca dos Estados Unidos que vigorou durante os anos 20. E aqui fica muito claro que não é fácil reduzir o pensamento proibicionista à única matriz de pensamento ou ao único campo do espectro político. Porque, por exemplo, o movimento feminista do século XIX, as sufragistas, também defendiam a proibição da venda de álcool, pois, como elas argumentavam, quem mais sofria com o alcoolismo dos seus pais e maridos eram as mulheres. Os anarquistas, igualmente, eram contrários ao uso de bebidas alcoólicas, fazendo diversas campanhas para desincentivar o seu uso. Na concepção de muitos anarquistas, o uso do álcool era um sintoma da degeneração causada pelo sistema capitalista. Nisso, eles seguiam as ideias morais do Tolstoi, que, por sua vez, se baseava no ascetismo cristão, que pregava a total renúncia dos prazeres materiais. Na França, a campanha contra as bebidas alcoólicas se deu num quadro de contra-revolução. Após a derrota da Comuna de Paredes de 1871, as classes dominantes lançaram uma campanha contra a classe trabalhadora, tentando igualar a revolução com o crime e com a bebida alcoólica. Na interpretação dos autores reacionários, a Comuna de Paris foi uma grande orgia de bêbados, que ameaçava as bases da civilização. Então, isso serviu para uma campanha de demonização e estigmatização dos trabalhadores, que, em sua maioria, eram grandes bebedores. Então, eles igualavam bêbado ao criminoso ao revolucionário. Um capítulo que me chamou muita atenção foi sobre a história do Canadá. Nesse país, após breves períodos de proibicionismo, adotou-se na província do Quebec, de fala francesa, um modelo em que uma empresa estatal se responsabilizava pela comercialização e venda de bebidas alcoólicas. Essa empresa existe até hoje e é considerada um patrimônio do país. Há um capítulo também que fala sobre a Rússia. Nesse país, ao contrário dos outros que eu mencionei aqui, nunca houve uma proibição oficial de bebidas. Isso porque a comercialização e a venda de bebidas, em especial a vodka, foi uma importante fonte de rendas para o Estado desde a época de Ivan o Terrível, quando o Kizar estabeleceu as chamadas kabaks, as tavernas do Kizar, que eram administradas por um funcionário do Estado russo. Por isso, era do interesse do Estado fazer com que os russos bebessem mais e mais. No século XIX, foram até mesmo proibidas pela polícia campanhas a favor da abstinência. A situação chegou num tal ponto que, até o final dos anos 1850, 46% das rendas do governo vinham da comercialização da vodka. A importância desse comércio para o Estado era tão grande que, mesmo os bolcheviques, que a princípio eram favoráveis também à proibição de bebidas alcoólicas, logo após tomarem o poder, se renderam às evidências e mantiveram o monopólio estatal desse setor. O último capítulo do livro trata do consumo de drogas segundo os vários enfoques da sociologia. Mais uma vez, ele não fala aqui nem de leve das substâncias hoje proibidas, mas sim daquelas que são amplamente consumidas e até mesmo incentivadas. E isso inclui remédio para os mais diversos usos. Contra depressão, contra ansiedade, para ficar ligado o tempo inteiro no trabalho, etc. E o autor até mesmo fala da emergência de um capitalismo aditivo. Ou seja, o uso constante de substâncias psicoativas hoje é uma condição primordial para o funcionamento diário do sistema capitalista. Enfim, o enfoque desse livro aqui são as diversas matrizes de pensamento que em determinados momentos ou lugares defenderam a proibição de certas substâncias psicoativas. É um livro excelente, com muitas informações, eu aprendi muito com ele. Eu recomendo fortemente para quem quiser saber mais sobre esse debate hoje em torno da proibição ou legalização de certas substâncias. Eu estou vendendo ele pelo meu canal na estante virtual e diretamente pelo meu e-mail. O link dos dois vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Quem adquirir comigo por e-mail vai ter um desconto em relação ao preço da estante. E essa foi mais uma resenha do nosso canal. Gostaram? Se gostou, já sabe, né? Dê um like aí, inscreva-se se você não estiver inscrito, comentários são sempre bem-vindos e até a próxima! Tchau, tchau!